A parte física, que é bom dizer, é a mais simples e a parte fisiológica, exame médico, eles vão olhar até a largura do fio de cabelo, a espessura do fio de cabelo de você, vão malhar tudo, porque no espaço, o espaço ele deteriora a sua saúde demais. É mesmo. Então se você já tiver algum problema, no espaço ele vai ser extremamente agravado. Então a parte cardíaca, a parte óssea, toda a questão de pressão, ajustes de vários sistemas, olho e etc. Então eles fazem todos esses exames. E no espaço, o espaço ele vai mexer com a sua saúde. Ele vai mexer no seu sistema cardiovascular por redistribuição de líquidos em 0G. Em 0G a gente tinha uma microgravidade, porque por causa dessa dinâmica toda da estação espacial... Chega a ter um pouquinho de gravidade? É, você tem uma microgravidade, mas tudo flutua e isso altera os sistemas do organismo. Os órgãos dentro ficam mais soltos? Como que é? É, um exemplo simples, agora lembro que eu não sou médico, a explicação de engenheiro para medicina. Imagina, o coração da gente está aqui, bomba, certo? Está bombeando ali. Para bombear sangue para baixo, na gravidade 1, uma vez a seleção da gravidade 1G, é muito mais fácil bombear para baixo que bombear para cima. Exato. Então o corpo, aí os médicos sabem explicar direitinho, eu não sei, mas o corpo ele tem, ele facilita a circulação de sangue para cima e dificulta-se a circulação para baixo, daqui do coração para baixo. Com isso você mantém a pressão mais ou menos homogênea, da cabeça aos pés. Quando você chega no espaço, o corpo não sabe que você está no espaço e ele continua a ter o sistema funcionando. Como se fosse na terra. Então você fica com pressão baixa na parte de baixo. Qual é a sensação? E pressão alta na cabeça. Na área de cabeça. Aí você tem dor de cabeça, coriza, aumenta a pressão dos olhos, vai lá para 25, assim, fica bem alto, é como se você ficasse de cabeça para baixo, porque a pressão varia bastante. O normal é de 14 a 16, e agora chega lá, chega 25 e mais. Dá uma série, você sente como se o coração estivesse batendo no pescoço e fica com a cara inchada, então é horrível o começo. Aí o corpo se adapta com isso, ele começa a reduzir o batimento cardíaco, depois ele reduz a quantidade de água, ele desidrata no espaço, aí você fica bem, demora uns 3 dias para ajustar. Mas não é só isso, você tem problemas de perda de densidade óssea, o corpo não produz células ósseas da mesma forma que produz aqui, porque você não tem o peso do corpo em cima dos ósseos. Você tem radiação, não tem jeito, você vai ficar para a vida inteira, a gente usa dosímetro lá. Mesmo que, mesmo com a proteção da casca lá do... Não adianta. Atravessa. Atravessa. Então é, você está fora da atmosfera, então você perde a proteção da alta atmosfera que a gente tem aqui, mas você ainda está dentro da proteção do campo magnético da Terra. Então alguma proteção você tem, mas nem tudo. Então você vai ter radiação, a gente usa dosímetro e volta 10 dias no espaço como se você passasse um ano trabalhando com radiação direto. Nossa! É bem intenso isso. Inclusive quando você está lá, você fecha os olhos e parece que tem alguém tirando foto de você à noite, quando você fecha os olhos para dormir, estava com flash. Sim. O que é isso? São partículas de alta energia que atingem a retina e aí ela excita as células da retina, A gente tem os cones e os bastonetes, né? Excita essas células e aí é como se alguém tivesse foto de você. Esquisito. Aí tem o que mais? Você tem alterações no sistema hormonal, alterações no sistema imunológico e você vai ter sequelas depois do voo. Depende do, cada um depende do organismo, né? E quanto tempo fica também, né? É, depende de quanto tempo fica. Alguns desses são cumulativos, né? Tipo, a parte de radiação é cumulativo e alguns funcionam no que a gente chama de curva de incêndio, né? Mais ou menos como curva de incêndio. Isso aqui, é... Imagina, isso aqui é o tempo, isso aqui é o efeito, né? De alguma coisa. Curva de incêndio, sim. Imagina que isso aqui seja a quantidade de coisas consumidas no incêndio. Então, no começo tem bastante coisa para queimar, era zero antes de começar o incêndio, bastante coisa para queimar. Aí ele aumenta rápido aqui as coisas consumidas pelo incêndio, até chegar, vai terminando as coisas para queimar, ele começa a aproximar sintoticamente de um limite aqui, né? Tá. Mesma coisa lá. Nos primeiros dias você tem grandes variações no corpo, depois o corpo vai se adaptando e vai tendo menos variações, mas... Então, ele fica meses na estação e vai se acostumando. Vai, mas o corpo vai sofrendo. Vai, mas o corpo vai sofrendo.